Centenas de pessoas receberam nesta quarta-feira em Mar del Plata, na Argentina, a Fragata Libertá. O navio da Marinha Argentina ficou retido no porto de Tema, em Gana, durante 78 dias. A fragata deixou Gana em 19 de dezembro, depois da suspensão do embargo, com a intervenção do Tribunal Internacional do Mar. O motivo de ter ficado retida no país africano foi uma disputa judicial envolvendo um fundo especulativo e o governo argentino. O fundo exigia 370 milhões de dólares pelo não pagamento de uma dívida por parte da Argentina.